E equipes da Polícia Militar Rodoviária realizaram no início da tarde de hoje uma apreensão de duas cobras que estavam sendo transportadas em um ônibus de linha interestadual. A abordagem deu-se lá pela rodovia SP-225, a engenheiro João Batista Cabral Renó, no município de Santa Cruz do Rio Pardo. Os policiais rodoviários, realizando aí o trabalho de prevenção ao combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, deram sinal de parada a um ônibus que fazia o itinerário Foz do Iguaçu, Paraná, com destino a São Paulo, capital. E na busca pessoal em uma mulher, a princípio, nada de ilícito foi encontrado. Mas na bagagem de mão dela, os policiais localizaram duas cobras, uma identificada popularmente conhecida como cobra-papagaio e outra como jiboia-verde. A ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Civil, lá de Santa Cruz do Rio Pardo, onde foram tomadas as demais providências de polícia judiciária. E a mulher acabou sendo detida e vai responder pelo tráfico de animais silvestres. Um crime contra a fauna e a mulher agora permanece, portanto, à disposição da justiça, onde ela transportava duas cobras, possivelmente aí vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná, e estaria levando essas cobras para São Paulo, capital. A polícia agora quer saber se esses animais foram encomendados, né, já que estão sendo aí traficados. Lembrando que na última semana também alguns animais silvestres foram apreendidos, só que na rodovia Orlando Cogliato, lá na SP 327, alguns animais que estavam sendo levados em caixotes e foram também aí recuperados. No caso desta ocorrência de hoje, apresentada também lá a ocorrência na Polícia Militar Ambiental, que também aí tomou as demais providências. Repórter Sidney Fernandes, para o Sistema Difusora de Jornalismo.